E hoje eu volto a FL Home para falar com você sobre decoração. A decoração hoje está em alta, o dourado. O dourado cabe em todos os ambientes de sua casa. Você que está repaginando a sua casa, o seu ambiente, seu apartamento, não pode deixar de visitar FL Home. A FL Home está recheada de boas intenções, de coisas maravilhosas para você decorar com requinte e bom gosto. Eu quero te apresentar essas peças, essas peças rosas, peças pinks maravilhosas que cabem em qualquer ambiente de sua decoração. Lindo demais, toda em vidro, lindo que você vai decorar e ficar totalmente feliz com sua casa repaginada. Nós temos também essa cor nude, porque essa cor aqui, gente, ela encaixa em qualquer tonalidade de seu ambiente, a sua decoração. Já, você está fazendo com mais requinte, mais glamour. Vamos pensar nessas peças douradas. Tem tudo de bom, maravilhoso, especial para você. Eu quero te apresentar esse candelabro. Ah, que coisa maravilhosa esse candelabro, gente. Quem não tem vontade, é colocar esse candelabro no meio de sua decoração. Olha só, que lindo esse candelabro. Não vai cair como uma luva na sua decoração. Vai levantar e tomar até um vinho com ele, mas não. É candelabro mesmo, gente. É verdade. Lindo demais esse candelabro. Vou colocar aqui ao lado dessas peças douradas. Olha que lindo. Temos também essas peças aqui com pedras de strass, dourado com pedras, dourado trabalhado. Olha que peça linda essa daqui, essa dourada. Temos essa peça em formato de abacaxi, que cabe em toda a sua decoração. Temos esse cachepô maravilhoso, que você vai colocar em sua decoração e vai cair assim, como uma luva, com muito requinte e bom gosto. Temos esse cinzeiro, que você pode colocar para receber as suas visitas. Temos também essas peças terrosas, lindas demais, que elas encaixam na decoração assim, muito bem. É só você colocar um colorido diferenciado, um preto, um nude, que esta decoração aqui, olha, vai ficar maravilhosa. Agora você quer o quê? Um bem simples e bonito, maravilhoso, para poder compor a sua decoração com requinte e bom gosto? Aí eu te apresento essa daqui, né? Olha que coisa linda, que não vai influenciar em nada com tonalidade. Temos essa peça aqui também, que você pode encaixar com requinte e bom gosto. Gente, falar em requinte e bom gosto, você lembra de pedras, né? Strass, colorido e o dourado, que não pode sair do salto. Ai, que linda essa peça, está no salto. Aqui na FL Home também, temos essas peças douradas, né? Que eu já falei com você, mas temos também essas peças pratas. Olha que lindas essas peças. Aqui você pode deixar no cantinho da sua decoração. Você, de repente, ganha um buquê de flores. Ah, não sabe onde colocar. Aí você vai ali, olha, chiquerésima. E coloca aqui. Só a FL Home tem. Todas essas peças para poder você não ser pega de surpresa e ter onde colocar suas rosas. De repente, você ganha assim e tem um local adequado, certinho para você. Agora, você quer servir um cafezinho, umas frutas para quem você ama. Porque todas as vezes que você recebe alguém em sua casa, é porque você ama. Porque a nossa casa não é o nosso pedacinho do céu. A nossa casa é o nosso céu aberto. Então, você vai ter essa bandejinha aqui, olha, com muito requinte e bom gosto. Essa bandeja, ela é de louça branca, toda trabalhada em dourado e pedras, pedras neon. Que linda essa peça. E você vai receber com requinte, bom gosto, qualidade e mais felicidade. A maior felicidade é estarmos felizes bem em nossa casa. Venha para a FL Home, decore a sua casa, deixe tudo no maior bom gosto, requinte e no salto. Clenir Gonçalves no salto. Volta com muito mais para você não saia daí. E chegou a hora da FISC entrar na sua vida. São mais de mil escolas ensinando o melhor do inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. Para que você seja um sucesso. Inúmeros cursos direcionados para as suas necessidades. Você está no melhor centro de ensino do Brasil. Você está na FISC. Oi, eu sou o Samuel do Pinguinho de Gente. Hoje eu estou aqui no programa Clenir Gonçalves no salto. E hoje eu vim gravar o FISC. E se você quer aprender inglês e espanhol, bem rápido e bem fácil, venha para o FISC. Venha conhecer a minha sala com a minha turminha. Vem. Oi. Legal, eu vou te mostrar a minha turminha do FISC. Essa é a minha amiga Alice. Esse é o meu amigo Luan. Essa é a minha amiga Giovanna. E esse é meu amigo Lucas. Esse é meu amigo Brian. E essa é a minha teacher. Ô teacher, eu sou um bom aluno. Ótimo, excelente. Tira uma anotão na prova. Muito obrigado. Esse é nosso amigo Bore do FISC. Nossa alegria. E ainda aqui no FISC, essa interação maravilhosa com as crianças, que tivemos aí o Pinguinho de Gente Samuel interagindo com a sua turma. E eu estou aqui agora com a Títia Gabriela. Ela vai falar para nós sobre essa interação, como essa didática maravilhosa que o FISC, curso de inglês e espanhol, tem a oferecer para todas as crianças. A facilidade. Qual é essa facilidade, Títia? Então, a FISC, o curso traz uma metodologia muito simples para os alunos. E nós aqui tentamos falar tudo em inglês com os alunos, apesar de eles serem novinhos, mas já incentivando para eles já terem aquela noção. Quando ouvir aquela palavrinha, a teacher falou essa palavrinha. E depois a gente repete em português. Eles, dá licença, eles te respondem? Respondem, normalmente sim. Ou, às vezes, teacher. O que significa isso? Entendeu? Mas a gente costuma já falando, por exemplo, para beber água, para ir ao banheiro. Sempre em inglês, se apresentar, falar a idade. Isso é muito importante, porque são coisas simples, mas que farão diferença na frente. Ok. Vamos, então, fazer um teste. Vamos lá. Nós vamos começar com perguntas simples para o Samuel se apresentar. E assim, encerramos por hoje. O programa Clenir Gonçalves no Salto. E eu já posso dizer uma coisa? Já estou com saudade de você. E você de mim? Muito obrigada. Obrigada a você por ter assistido o programa inteiro ou parte dele. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, foi feito com tanto carinho, vá lá no YouTube, no endereço da Plena TV, que você vai encontrar Clenir Gonçalves no Salto. Um beijo a todos, fiquem com Deus e em breve eu volto para adentrar em sua casa. Muito obrigada por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho